Eu queria de novo agradecer a todos os que estão aqui, por ter o convite para estar aqui. Eu sou filha da Senhora Cachipa, nessa organização junto com a ONU, onde eu também tive durante muito tempo a Associação Brasileira de ONU contribui muito para a minha formação política e para o olhar que eu tenho para a educação, para a comunicação e para as tecnologias, vou olhar que eu tenho para o outro, como disse o elemento, vou olhar que eu tenho para as pessoas como sujeitos, eu aprendi muito aqui. A Senhora Cachipa é uma organização que trabalha com produção de conhecimento, com incidência e com experimentação, que eu considero fundamental para quem briga por direitos e sempre foi e continuar sendo é uma grande inteligência para mim, então é emocionante, prazeroso e incrível estar aqui hoje com vocês. Porque hoje em dia eu sou sócia da ação, mas eu não atuo mais como funcionária da instituição. Eu queria cumprimentar vocês também pelo perfil da turma, que é muito legal, o diverso, qualificadíssimo, incrível, qualquer um de vocês podia estar aqui falando para a gente ouvir, né, sobre as experiências e sobre o que vocês fazem, achei incrível, fiquei com vontade de conhecer todo mundo mais, mas hoje a gente que está aqui nesse papel de contar alguma coisa para vocês, né. Então eu trouxe para vocês algumas coisas que eu tenho para contar, depois da minha experiência como jornalista, como pesquisadora dessa área. O meu mestrado na verdade foi sobre como os movimentos sociais usam as tecnologias para se mobilizar e depois, por um pouco da experiência aqui na Sé Educativa, terminei me apaixonando e feito esse caso de amor com a educação e aí eu fui fazer o doutorado na educação e aí sim eu estudei tecnologias na educação, né. Então a ideia de hoje era a gente pensar, e aí a brincadeira dos sete componentes, né, para entender as relações entre a educação e as tecnologias, é a gente pensar as possíveis variações que essa relação pode ter, né, e aí provocar, provocar vocês a pensar toda vez que vocês ouvirem um discurso que soe indeterminante sobre isso. Então, ai, a tecnologia vai salvar a escola, aí você fala, vixe, que tecnologia, que escola, em que contexto, com que agentes, em que momento da história, enfim, é provocar, e aí eu vou trazer alguns elementos, talvez não todos, óbvio, né, mas alguns elementos para que vocês possam olhar sempre que vocês ouvirem coisas sobre essa relação e pensar e estranhar e criticar não somente o discurso que é o mais comum, positivo ou positivista das tecnologias na educação, mas também criticar o que diz que também tecnologia não serve para nada e não vai mudar coisa nenhuma e blá, né, assim, tudo que é muito determinante, determinista, a gente pode estranhar de alguma forma. Então, essa é a minha pretensão, bem pretensosa, né, mas vamos lá, vamos tentar. Mas foi isso que podemos passar. Ah, eu falei um pouco sobre a minha pretensão, a gente não precisa muito mais, mas só, acho que a única informação que eu dei, que eu também faço parte do Intergosses, que é um coletivo que trabalha com o direito à comunicação, nos últimos anos, menos atuente, porque depois que eu fui mãe, eu me afastei um pouco da militância, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né, só um doutorado já não dava, né. Então, eu faço parte do Intergosses e vem do Intergosses toda essa concepção sobre direito à comunicação, comunicação como direito, para além das liberdades comunicativas, também exigir uma esfera pública comunicacional mais democrática, enfim, isso também está dentro desses componentes que eu vou ter para trazer para vocês, para olhar a relação com as tecnologias, quando a gente tem que entender tanto educação quanto comunicação como direitos, né, e a partir daí, que perspectivas que a gente pode ter para olhar para essa relação. Eu tinha uma ideia de conhecer um pouco vocês, acho que vocês já se apresentaram, mas talvez a partir da terceira pergunta faça sentido, né. Só, assim, levantando a mão para a gente ter uma ideia mais geral, eu queria saber quem trabalha com tecnologia, quem usa só domesticamente, assim, em casa, em no celular, quem usa para uso pessoal? Ninguém mais usa, não. Tem vídeo? Tem Facebook? Nossa! Ah, então tá! Quem não usa? Não, porque um dos discursos que a gente ouve muito, e que eu ouvi muito durante a minha tese de doutorado, onde eu analisei discursos sobre tecnologia e educação, é de que os professores não sabem usar tecnologia, aí você fala, bicho, desculpa, não sabem usar como você quer, né, porque, assim, usar, eles usam, todo mundo usa, enfim, é uma das coisas que a gente pode discutir. Quem tem perfil em rede social? Facebook, Facebook, Instagram, tem, né? Você não tem Facebook? Eu não tenho, eu não tenho. Eu vou entrar. Tá bom. Quem já produziu mídia? Quem considera que já produziu mídia? Publicou o que produziu? Quem já participou de algum projeto colaborativo usando tecnologia? Só pra gente ter uma ideia, pra daí partir para nossos sete componentes. Eu trouxe algumas frases, essas frases, elas circulam por aí, né, são frases provocadoras pra gente pensar nos nossos sete componentes. Essas frases circulam por aí e eu não tirei elas da cartola, são frases que eu encontrei quando eu analisei discursos sobre a tecnologia da educação na minha pesquisa. As tecnologias vão salvar a educação porque elas melhoram as práticas em sala de aula, porque elas melhoram a gestão da escola, porque elas aumentam o interesse e a motivação dos alunos, porque elas melhoram o rendimento dos alunos. A escola é atrasada e por isso é difícil trabalhar com as tecnologias. Os professores são resistentes e por isso é difícil trabalhar com tecnologias. Eles usam esse termo de nossa aula. Uma matéria que eu analisei no doutorado, uma matéria de jornal, o título da matéria é Professor sem experiência trava o uso de computador na escola. Era um trocadilho muito infeliz. E o infeliz do jornalista, que é a mulher mais renomada cobertora da educação no nosso país, usava esse termo. Então, para a gente ver, como a Esther falou, a concepção dos direitos, aquela coisa da luta pela conquista, instituição, cultura, os discursos contribuem muito para a construção de uma cultura de direitos. Daí a importância da gente entender o que se fala sobre as relações entre tecnologia e educação. Mais frases. Os alunos sabem mais que os professores quando o assunto é tecnologias e derivações, né? Então, o professor não gosta de perder o seu lugar de autoridade, o aluno sabe mais que ele, e aí o cara não quer usar tecnologia porque é o aluno que vai ensinar e blá blá blá. É preciso equipar todas as escolas com equipamentos de última geração. É quase o chugageiro, né gente? Porque todos os dias sai uma nova versão, x.0, x.p.o, já uma versão nova, blá blá blá. E o discurso é que a escola tenta acompanhar essa velocidade das transformações tecnológicas. É preciso acompanhar a velocidade das inovações e a escola não dá conta. Isso também é um outro elemento discursivo que circula por aí. Que vocês já conheciam essas frases? Já ouviram? Ah, já desespera, já desespera, já reproduziram esse discurso em algum momento, porque isso também acontece. Vamos pensar sobre elas, tá? Ficar com essas frases, aí com lixãozinhas as frases na nossa cabeça. E eu não vou responder pra um da gente, assim. Só provocação. E aí o convite, né, essa história da provocação é a gente sair do falso dilema Tostinhos. Quem lembra da propaganda? Tostinhos vende mais, porque a gente não é pesquisa, porque vende mais. A tecnologia vai transformar a escola ou a escola vai usar as tecnologias como instrumento para a transformação? O que vem antes? Ou, né, no geral a gente ouve que as tecnologias vão transformar a educação. E no começo, na apresentação de vocês, até comentei com a Sté. Eu falei, bom, a gente vai ter que talvez trazer pra eles essa noção de que as tecnologias, elas não são só aparatos com instrumentos, né? Eu acho que aí já eu vou falar um pouco sobre a cultura das tecnologias. Mas muitos de vocês colocaram questões sobre como trabalhar com tecnologias na educação. Entender como as tecnologias podem ajudar a educação. E aí a gente também tem que sair um pouco desse dilema Tostinhos, né? Assim, a tecnologia não é neutra, então ela também não está a serviço de, mas ela também não é simplesmente um instrumento, né? Então, para o determinismo, temos a contextualização e a organicidade. Ou seja, contextualizar e tratar a tecnologia como um elemento orgânico do processo educativo. Não necessariamente como um instrumento que chega de fora e salta, ilumina aquela visão dessa vez. Então, vamos lá. Tchau.